Música Edirley de Oliveira Barroso, de 39 anos, foi preso pelo homicídio de Moisés Barreto Ferreira, de 17, crime que ocorreu em setembro do ano passado, em Manaus. Na companhia de amigas, o estudante teria reagido a uma tentativa de assalto na Praça da Saudade, no centro da capital. Na delegacia, o suspeito alegou que não tinha a intenção de o matar, mas não foi isso o que disse o delegado responsável pelo caso. Em determinado momento ele tentou assaltar as meninas, o Moisés, em razão do assalto, resolveu defender as meninas, travou luta corporal com Edirley e o disparo acertou o coração do Moisés, que foi óbito no local. Mas a resposta está dada, conseguimos prendê-lo. Ele já tem um outro homicídio praticado em 2002 e também é processado por tráfico de drogas. É um cidadão considerado de periculosidade elevada, de modo que agora está saindo de circulação. A gente espera que fique preso e aí cumpra a sua pena. Ainda de acordo com o delegado, a investigação foi baseada em depoimentos de testemunhas e de denúncias anônimas. O suspeito foi indiciado pelo crime de latrocínio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto